O que é o posto? Eu estou por trás da rodoviária no posto, que é o último lugar de limpar. Por trás da rodoviária? É, rua Monsenhor Afonso, pequeno. O que o posto tem atrás da rodoviária é o... Amiga, que posto é esse por trás da rodoviária? Eu estou, eu estou, eu estou. Ele é o posto por trás da rodoviária. Ele está dizendo que não tem posto por trás da rodoviária é ruim, amém? É, tudo bom.